Olá amigos, eu sou Jean Campos, analista comercial da revista Visão e este é o Revisão, um espaço pensado por nós da revista Visão para nos conectarmos com você, amigo leitor, você que nos dá a honra de receber o nosso produto na sua casa, no seu trabalho. Esse produto que no formato impresso a própria revista Visão e no formato digital o nosso portal. A minha experiência profissional se dá no campo do marketing, eu escrevo para a revista Visão uma coluna com esse tema e por conta disso eu vejo o marketing como um grande guarda-chuva que traz consigo alguns elementos essenciais para o seu desenvolvimento. Primeiramente, vamos deixar de lado aquela visão míope de marketing que diz que marketing é somente vendas ou somente publicidade. Marketing é isso, é vendas, é publicidade, mas é muito mais que isso. É relacionamento com o mercado, é relacionamento com o cliente, é identificar necessidades e desejos desse cliente, é atender essas necessidades, esses desejos. Marketing é conhecer de fato o mercado. E aí eu me aproprio de uma definição muito simples, porém genial de marketing, do professor Raimar Richards que diz Marketing é entender e atender o mercado. Portanto, é desconstruir um cenário e reconstruí-lo. Por conta da minha atividade profissional aqui na revista Visão, eu tenho visitado muitos empresários, muitos gestores. Se você, você que está me assistindo já deve ter sido visitado por mim, se não o foi, será em breve. E eu tenho percebido que infelizmente não são todas as empresas que dão a devida importância, que valorizam o marketing como dever seria sê-lo. Tem muitas empresas que não fizeram ainda ou não identificam o seu público-alvo, não fizeram a segmentação de mercado. Você que está me assistindo, você enquanto empresa tem identificado qual é o teu público-alvo? Quem é esse teu público-alvo? Você tem feito algumas ações voltadas diretamente para ele? Você, gestor, tem que saber essas respostas para tomar as melhores decisões dentro de uma estratégia planejada. Agora, você poderia me responder assim, Está bom como está. Estou contente com os meus números. Tem aquela frase, um time que está ganhando não se mexe. Há controvérsias. Eu, permito-me lhe dizer que, acredito fielmente que permanecer na zona de conforto é um perigo enorme. E agora, até me recordo, de uma empresa que dá um exemplo contrário disso muito importante. A maior fabricante de refrigerantes do mundo, ela está a léguas de distância da segunda colocada, e no entanto, é uma das empresas que mais investe em marketing. É um baita exemplo para todos nós. Agora, do contrário, se você não está contente com os teus números, se você não está contente com a tua prospecção e com a conversão desses clientes, se você não está contente com o teu faturamento, você tem que mudar as tuas estratégias. Você tem que apropriar-se da ferramenta do marketing e tê-la como uma aliada sua. A tua empresa está sendo vista pelo teu cliente? O teu cliente, quando decide comprar, ele te procura? Ele vai primeiramente te procurar ou ele está indo no teu concorrente? Tem muitos gestores que atribuem essa baixa de faturamento, de prospecção, à crise. Sim, de fato, vivemos um momento conturbado no Brasil. É uma crise financeira, é uma crise política e é uma crise especulativa. Colocar a culpa simplesmente na crise para nada fazer é apenas terceirizar a culpa. Muitas empresas estão fechando, sim, mas muitas estão abrindo. O consumo diminuiu, diminuiu sim, mas ainda se consome e muito, principalmente aqui na nossa região. Por que o cliente não está te procurando? Aí me aproprio novamente de uma célebre frase popularesco brasileira que diz Quem não é visto não é lembrado. Sensacional! Você está sendo lembrado pelo teu cliente? Você está sendo visto por ele? Que ações você está fazendo para ser bem visto por ele? E aí eu te diria que para que você seja lembrado pelo teu cliente, existem inúmeros meios, inúmeros veículos, inúmeras mídias. Você poderia me perguntar, mas então, Jean, qual é o melhor veículo, qual é a melhor mídia para eu chegar até o cliente, até o meu cliente? Eu te diria, a melhor mídia, o melhor veículo é aquele que o teu cliente também consome. Daí a importância de conhecer o mercado. Será que o teu cliente consome aquela mídia que você se propõe? Porque fazer com comunicar-se, simplesmente para dizer que estou fazendo uma ação de comunicação em qualquer mídia sem saber se ela lhe trará resultado, é jogar dinheiro fora. Tem que buscar uma mídia, um veículo que seja consistente. Qualifique a tua marca. Qualifique a tua marca unindo-se a empresas igualmente qualificadas. Porque, creio eu, eu imagino que a tua marca, a tua empresa, ela é a tua vida, ela é o teu suor. Una-se a empresas que são profissionais. Una-se a empresa que tem a qualidade como primeiro quesito para a construção do seu produto. Divulgue a tua marca aonde o teu cliente estará. Amigos, espero de fato ter contribuído um pouco mais a respeito desse tema que é muito, muito significativo. Que pode sim ser determinante para as ações de desenvolvimento, de progresso da tua empresa. Caso você tenha alguma dúvida a respeito de marketing, pode entrar em contato conosco, tem o meu e-mail aqui embaixo, pode entrar em contato. Tentarei, na medida do possível, obviamente, se estiver dentro do meu conhecimento, te auxiliar também nesse quesito. No mais, muito obrigado pela atenção e nos vemos numa próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho